Foi o teu amor Eu vivia feliz com você ao meu lado Tava acostumado com o teu amor Você mentiu, enganou e foi embora Arrependido e implora pra voltar pro meu amor Você mentiu, enganou e foi embora Arrependido e implora pra voltar pro meu amor Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Eu vivia feliz com você ao meu lado Tava acostumado com o teu amor Você mentiu, enganou e foi embora Arrependido e implora pra voltar pro meu amor Você mentiu Você mentiu, enganou e foi embora Você mentiu, enganou e foi embora Arrependido e implora pra voltar pro meu amor Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor, menina, que me enfeitiçou Foi o teu amor 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 Foi o teu amor